E tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu ia tá fazendo aqui o brigadeiro aqui, ó. Esse é um brigadeiro que ela tá preparando aqui pra nós comer. E ela colocou... é uma caixa, né? Uma caixa de dente condensado e... Duas cunhé. E ficou mais pouca cunhé aqui em casa. Ela colocou duas aqui dentro e ficou mais pouca. Piada bem gostosa. Vou rir de ti. É, ué. Aí ela disse que colocou duas cunhé, né? Então, ficou menos duas cunhé aqui em casa. Aí é assim, ó. Duas cunhé de... Eu só erro. Não, eu sou. Duas cunhé de Nescau que ela colocou. Voltando aí pra vocês. Uma colher, ó. Uma caixa de... Leite condensado. Duas colheres de Todd. Pode ser Todd. Achocolatado. E uma colher de manteiga. Que ela colocou. Pra quem não conhece manteiga, é margarina. Ela colocou isso aí. Aí agora tá aqui no fogo, mexendo. Esperando endurecer. Né? Esperando endurecer aí pra poder fazer, né? Aí quando você vai fazer, você passa um pouco de manteiga na mão. Quando você vai fazer as bolinhas, você passa um pouquinho de manteiga na mão pra não grudar na sua mão. É o jeito que faz aqui, né? O jeito que nós faz aqui é assim. Coloca um pouquinho de manteiga na mão e vai fazendo as bolotinhas. Igual que nem a gente passarinhava antigamente. É que as bolotinhas pra poder passarinhar. Só que o foco aqui, né? É um brigadeiro caseiro. Eu acho que é assim que chama, né? Brigadeiro caseiro. Eu acho que todos são feitos assim. Não sei também, né? Mas o brigadeiro caseiro que nós faz é assim. Nós não, né? É a mulher que faz. Que eu faço só com o remédio. Pensa no caminho que come aí, ó. Ela falou que não vai fazer a bolotinha. Vai só colocar um pouco pra cada um aqui comer. Num prato aqui, numa coisa. E tá pronto. Foi questão de cinco minutos. Cinco minutos ela fez isso aqui pra nós. E agora, né? Comer até não querer mais. E é isso aí, galera. Se tiver gostado, deixa aqui o joinha pra nós. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações aí. Ela tá aqui, ó. Ajeitando um frango aqui pra nós comer mais tarde. Valeu. Que é nóis.